Paz e luz, meu irmão! Paz e luz, minha irmã! Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017. Eu sou a missionária Cristian Lourenço, mas você pode me chamar de provedora. Eu tenho a bênção de Jeovagiré sobre a minha vida. Eu sou responsável pela região de Campinas, faço parte da equipe do missionário Adelinte Carvalho e toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, o nosso encontro aqui no Facebook. Então, a partir deste momento, compartilhe essa live, deixe aí o seu recado, deixe aí o seu like e vamos ser discípulos, discípulos, porque as lives têm sido uma forma de alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas estão chegando no santuário através das lives, das postagens que são feitas pelo Facebook. Então, a partir de agora, você também pode ser um missionário, missionária, um discípulo de Cristo, compartilhando essa mensagem com seus amigos, para que cada pessoa receba, nessa segunda-feira, a mensagem de Deus, a palavra forte do Espírito. E hoje eu quero falar sobre a confiança em Deus. Ficar na mão de Deus, estar na mão de Deus, vai ser muito forte, uma revelação gloriosa. Estar na mão de Deus é certeza que Ele está preparando o melhor. E com certeza você quer o melhor, não é verdade? Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo a mensagem de Deus, Mas eu quero falar o que aconteceu ontem no santuário. Ah, meus irmãos, o domingo no santuário é o domingo feliz. A corrente da sexta-feira levanta você. E quem te fortalece é o corpo e o sangue de Jesus. A Santa Ceia do Senhor. Uma igreja pode ter de tudo de mais lindo. Se não tiver a Santa Ceia todos os domingos, nada adianta. E no santuário, todos os domingos, nós somos fortalecidos no poder da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Pois o corpo e o sangue de Cristo tem poder e é o que nos garante a vitória. Todas as vezes você vai me ouvir falar da segunda-feira, porque é uma experiência muito forte. Uma irmã, ela está no santuário tem três semanas. E ela me disse assim, missionária, depois que eu comecei a tomar a Santa Ceia no domingo no santuário, eu chego no serviço de uma alegria só, a trabalhar numa confecção. E geralmente na segunda-feira, antes dela estar no santuário, na segunda-feira, era um reclamando aqui, dali. E ela junta, ela fala assim que ela era a pior de todas. E que agora não. Ela chega numa alegria, numa disposição. E que todo mundo trabalha, está perguntando para ela, mas o que está acontecendo com você? O que está acontecendo? E essa experiência, muitas pessoas estão vivendo. Todos que chegam no santuário e começam a tomar a Santa Ceia no domingo, começam a ter essa experiência. Porque você passa a ter uma força muito grande dentro de você. Um preenchimento espiritual muito forte. Nada se compara a você estar no santuário, recebendo a Santa Ceia, estar com a sua família. Nossa, é maravilhoso. E ontem eu estava no santuário da cidade de Itapira, interior de São Paulo. Às oito horas da manhã, eu celebrei a Santa Ceia no santuário de Itapira. Um grande abraço a todos os irmãos de Itapira, aos presbíteros, missionário Eldos. Foi uma celebração maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos de Itapira. Foi muito forte. E às seis horas da tarde, eu celebrei a Santa Ceia no santuário do Arcanjo Miguel, na cidade de Pedreira, que é também uma cidade interior de São Paulo. Eu percorro toda a região e é um trabalho, é uma missão que eu amo. E ontem foi maravilhoso também, à noite, a Santa Ceia, no santuário do Arcanjo Miguel. Um grande abraço para os presbíteros, guardiões, aos irmãos do santuário de Pedreira, a missionária Sônia Ramos. Foi uma bênção muito grande. E em todos os santuários, todos os santuários, e os santuários estão lindos, lindos. Jeová, Giré, Purinho, toalhas douradas, bandeja da Santa Ceia dourada, a decoração, porque o santuário já está sendo preparado para a grande festa do aniversário de Jesus, que vamos ter domingo, dia 24. Então, os irmãos já estão se preparando, a igreja nesse clima de festa maravilhoso. E é assim, nós temos o costume no santuário de presentear a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, é o Rei dos Reis, e nós temos essa fé. E ontem, alegria dos irmãos em receber, quero mostrar aqui para vocês, a folhinha, o calendário de 2018. Olha que lindo, olha que lindo o calendário de 2018, meu Deus do céu. Olha a multidão, a multidão que renovou o pacto de vida no dia 2 de novembro no Monte Manaim. Olha só, glorioso. E aqui tem o altar, onde é feita a herança de Abraão, um trabalho escritório muito forte. A fonte de Ana, que eu tenho a honra de ser a profetisa da fonte de Ana. E assim, um lugar muito forte, muito sagrado. E aqui tem também a foto do encontro das Marias de Manaim, que acontece no mês de maio. O casamento espiritual, a subida da escada de Jacó, a gruta dos milagres. E aqui, a grande vigília da virada de ano, que é o marco. Linda a folhinha. E aqui do outro lado, olha. Primeiro ano da segunda glória. Aqui a nossa apóstola Sol, o nosso apóstolo com cajado. E essa folhinha você vai colocar na sua casa, para abençoar a sua casa, a sua família. Olha, ontem foi uma festa no santuário, os irmãos recebendo a folhinha, porque já é uma tradição. Porque o apóstolo, ele abençoa essas folhinhas, o monte de Manaim. E nós colocamos a nossa casa com muita fé. Porque somos um povo de muita fé. Acreditamos, confiamos. E você fica, todo dia você olha para o monte de Manaim, olhando para essa folhinha. E nasce no coração de cada pessoa, a esperança, a vontade, o desejo de estar no monte Manaim. E uma irmã, ela falou assim, eu vou levar dez folhinhas. Porque duas é para a minha casa, e quatro é para os meus quatro filhos. Todo ano, eu vou lá na casa deles e levo a folhinha. Os irmãos colocam uma folhinha na porta da entrada da casa e na porta da saída. É uma questão de fé, irmãos. É uma questão de fé. E Deus, ele honra a nossa fé. Porque a fé é o que nos move, que nos impulsiona, que nos faz acreditar no que Deus tem para a nossa vida. E ontem foi a folhinha que chegou no santuário, e também o Jornal do Reino. Jeovagiré purinho. Meu Deus, olha aqui. Jeovagiré. Riquezas de Jeovagiré. Deus prometeu enriquecer seus filhos. 2018, o ano da dupla honra. No lugar da vossa vergonha, te darei dupla honra. Isaías 61, 7, foi a mensagem que eu trouxe na segunda-feira. E aqui o jornal. Irmãos, está cheio de testemunhos. Cheio de testemunhos de irmãos que prosperaram. E o detalhe. Em um ano onde o nosso país viveu uma situação muito difícil, todo mundo sabe disso. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus nos fala que em breve todos verão a diferença. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então, quando você pega esse jornal, você vê claramente o quanto Deus é poderoso. O quanto nossos irmãos prosperaram neste ano. E o que vai vir agora para 2018. Porque é o primeiro ano da segunda glória. Tem o castiçal da primeira glória e o castiçal da segunda glória. É algo muito forte, glorioso. E você pode receber no santuário a sua folhinha, o jornal do reino. Uma benção de Deus para a sua vida. Tem uma irmã que mora no Paraná. E ela já disse, missionária, na primeira semana eu vou para o Paraná. Já separa as minhas folhinhas para me levar para a minha família. Todo ano ela leva para a família dela. E isso é maravilhoso. A alegria dos irmãos estar na casa de Deus. Se preparar para a virada de ano. Esta é a nossa fé. Nós vamos agora assistir um clipe. E logo após eu vou trazer a mensagem de Deus para você. Enquanto isso, vai compartilhando esta live. Vai aí espalhando esta mensagem de Deus. Porque há muitas pessoas que precisam de uma palavra de fé, de esperança. E entender que é um Deus poderoso que tudo pode fazer. Vamos assistir agora este clipe lindo. Todo poderoso é o Shaddai. Unipotente Deus de Israel Que me escolheu, me separou Em lugares altos me colocou Todo poderoso me fez vencer Todo poderoso é o Shaddai Todo poderoso é o Shaddai Todo poderoso é o Shaddai Eu ser o Shaddai O dono de tudo O Deus que provê Que da confortura me faz vencer É o Shaddai Está no meu lar E a minha casa Ele faz prosperar É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai Deus que por Seu braço forte me sustenta É o Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Deus que com seu braço forte me sustenta El Shaddai, El Shaddai Adorai, adorai o grande alçor Todo-Poderoso El Shaddai Onipotente Deus de Israel Que me escolheu, me separou Em lugares altos me colocou Todo-Poderoso me fez vencer O dono de tudo, o Deus que provê Que dá com fartura, me faz vencer El Shaddai está no meu lar E a minha casa ele faz prosperar El Shaddai, El Shaddai Deus que com seu braço forte me sustenta El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, Adorai, Adorai o grande alçor El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, Deus que com seu braço forte me sustenta El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, Adorai, Adorai o grande alçor El Shaddai, El Shaddai, Adorai o grande alçor Eles não se explica Mistério de Deus não se explica Deus revelou o nosso apóstolo O Kipá, está aqui na minha cabeça Você que está assistindo hoje pela primeira vez Este é o Kipá de Jeová Jiré A unção de Parnassá Que cada pessoa está recebendo no santuário Dia 13 foi o dia forte, dia do Arcanjo Miguel O último dia 13 do ano de 2018 E eu fiquei o dia todo no santuário E muitas pessoas vieram para receber o Kipá Para fazer trabalhos fortes de quebra de demanda De fechamento de corpo, de quebra de maldição Porque todo sofrimento ele tem uma raiz Nenhum sofrimento é destino Há porque tinha que ser assim Há porque Deus quis Há porque é uma sina Isso não existe Se tem um sofrimento na sua vida Ele tem uma raiz E essa raiz ela precisa ser tirada E tudo primeiro é decidido no mundo espiritual Tem pessoas que querem resolver os problemas dela No braço, na força física Não adianta nada Outras pessoas falam, falam, falam horrores Palavras contrárias, negativas Que aliás só atrasam a vida de uma pessoa Pois a nossa palavra tem poder Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar E tem pessoas que ela abre a boca Só fala coisa ruim Só fala o que não presta E depois quando chega essa época Final de ano Fala assim, nossa Deus não olhou por mim Deus não me viu Deus não está me enxergando Quer dizer A pessoa lançou o ano todo Palavras de feitiçaria Como depois Ela vai querer ter alguma coisa Então Os irmãos que estão prosperando Estão dando testemunho no santuário São pessoas que têm usado o poder da fé E que tomaram posse Do Kipá de Jeová-Giré Ontem também no santuário Muitas pessoas receberam Kipá A unção de Parnassá O dom de adquirir riqueza Ser um provedor O que é um provedor? Bispa Cristiano Lourenço O provedor é aquela pessoa Que tem tudo com fartura Ela tem com prosperidade E ela é aquela pessoa Que ajuda Que suple as necessidades Das pessoas da família dela Da casa dela E do santuário E os testemunhos estão vindo assim Um atrás do outro No sábado nós tivemos o programa Ao vivo E a participação de muitos irmãos Muitos testemunhos Se eu for contar aqui O tempo vai passar Mas eu quero contar O testemunho Da nossa irmã Célia Célia Regina Apresenta Célia Ela recebeu o Kipá De Jeová-Giré Ela foi uma das primeiras pessoas A fazer o propósito Ela veio durante a semana Antes do domingo Para cumprir E no domingo Ela recebeu o Kipá Ela fez uma venda De um carro Com uma determinada pessoa E já tinha um ano Que ela estava numa luta Para receber dessa pessoa Um ano Ela recebeu A unção de Panassá No domingo Quando foi na quinta-feira Ela teve a resposta A pessoa Veio até ela Acertou tudo Com ela Um ano Ela estava esperando Irmãos Um ano Sem ter resposta Mas depois Que ela colocou O Kipá Recebeu a unção De Panassá Deus já começou A responder Olha como é As coisas de Deus Mas está na palavra De Deus Que no lugar Da tua vergonha Ela estava sendo Envergonhada Ela vendeu E a pessoa Não pagava ela Mas depois Que ela recebeu A unção de Panassá Tudo mudou Isso e muitos Terceirões Que estão sendo contados Experiências fortes Que cada irmão Cada irmã Está tendo Após receber Essa unção poderosa E eu aprendi Com o meu apóstolo Aline de Carvalho Em todas as vezes Eu repito Uma frase Que é real A unção Ela faz A diferença Por que que tudo isso Está acontecendo agora Porque a unção De Panassá É a unção Do prosperar É a unção Do vencer É a unção De ter as riquezas De Deus Para que as pessoas Que zombaram De você Que criticaram Que lhe perseguiram Porque são muitas Não é fácil Mas você que não arredou o pé Você que ficou firme Você está vendo Na sua vida A resposta de Deus E todo dia Chega pessoas No santuário No domingo mesmo Chegou pessoas Pela primeira vez No santuário Para serem preparadas Para receber O que par A unção De Panassá Porque realmente É algo Sobrenatural Se prepare Meu irmão Se prepare Minha irmã Porque com certeza 2018 Vai ser o ano Da dupla honra E o mês de dezembro É um mês Muito especial Né? E este ano Com a revelação Do que par Mais ainda E toda a preparação Da igreja O amor Dos irmãos A nossa vida Sendo apresentada A Deus Numa demonstração De amor E o nascimento De Jesus Nós damos Um valor Muito grande Muito grande Tem pessoas Que não comemoram O nascimento De Jesus Uns falam Que Jesus Não nasceu No dia 25 Mas não comemora No santuário Nós comemoramos Sim Fazemos festa No santuário De Campinas A presbítera Helena Fortunato Porque Nós temos lá Quatro helenas Quatro presbíteras E a Helena Fortunato Ela teve uma visão Gloriosa A receber A receber O que par Ela falou assim Missionária Deus falou comigo Prepare o bolo Da festa De Jesus Todo dourado E ela já falou O bolo De Jesus Eu vou dar Porque eu já tive A visão De como vai ser E isso é maravilhoso E eu sei Que em cada santuário Também Os irmãos Preparam com muito amor Com muito carinho Porque Não foi mais Uma criança Que nasceu Foi o nosso Salvador Jesus Uma pessoa Que não dá valor Ao nascimento De Jesus A vida De Jesus É uma pessoa Que não vai viver As promessas De Deus Porque Jesus Ele nasceu Para nos salvar Enquanto Jesus Esteve na terra Ele operou Milagres As curas Ele nos ensinou A viver A verdadeira fé Porque Ninguém chega a Deus Sem passar por Jesus Quando nós Seguimos os mandamentos Como os vivemos A fé Como Jesus viveu Nós temos a certeza Que até ao Pai Nós chegaremos E o nascimento de Jesus Foi um grande mistério Nossa Quando eu peguei Para ler novamente Porque a palavra De Deus Ela se renova A cada manhã É uma fonte De águas Vivas Eu sei que você Já leu Muitas das vezes Eu também já li Muitas vezes A passagem No evangelho De São Mateus Do nascimento De Jesus Mas sempre O Espírito Nos revela Algo novo Nos mostra Uma grandeza Muito grande Eu quero ler com você Na palavra de hoje No evangelho De Mateus Evangelho de Mateus No capítulo 1 Evangelho de Mateus Capítulo 1 Versículo 18 Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículo 18 Eu quero falar hoje Sobre A submissão de Maria De José E sobre os planos De Deus Os planos De Deus A submissão De Maria E a submissão De José Está na mão De Deus Você está na mão De Deus? Está na mão De Deus É como você Pegar uma criança Uma criança novinha E embalar ela Para lá E para cá E da forma Que você Embala A criança Ela vai Se acalmando Até ela Adormecer Quando nós Colocamos na mão De Deus Nós deixamos Deus conduzir A nossa vida Nós deixamos Deus dirigir A nossa vida Porque Deus Ele tem o controle Ele tem o domínio Da nossa vida Mas se você For submisso A ele Porque tem pessoas Que falam Eu estou na mão De Deus Eu confio Em Deus Mas quando O profeta Fala para fazer Uma coisa Ah Não dá Ah Eu não posso Ah Porque Eu vou ter que fazer Uma coisa Vou ter que fazer Outra Essa pessoa Não está na mão De Deus De jeito nenhum Estar na mão De Deus É você Ouvir a voz Do Espírito A revelação Do Espírito E colocar Em prática Mesmo se Naquele momento Você não entendeu Muito bem Não Mas a palavra Veio do profeta De Deus Lá na frente Pela sua Obediência Hoje Lá na frente Você vai Entender Imagine você Se quando O anjo Pareceu Para Maria Quando o anjo Apareceu Para José Se eles Não tivessem Tido a confiança Como seria Lá na frente Então eu digo A você Que o profeta É aquela pessoa Que pega O seu sofrimento E leva Até Deus E busca De Deus A direção O que precisa Fazer E passa Para você Quando você Segue na linha Da obediência Você alcança A vitória A sua vida Muda A sua sorte Os seus caminhos São transformados Completamente Transformados Quando nós Pegamos a palavra De Deus Quando Obede Edom Levou a arca Da aliança Para dentro Da casa dele A sorte De Obede Edom Foi mudado Completamente Mas se Obede Edom Não tivesse Tido Cuidado O zelo De colocar A arca Dentro da casa Dele Ele Ele não Teria Vivido Aquela glória Ele não Teria Tido Aquelas Conquistas Obediência Submissão Estar na mão De Deus É a chave Da sua vitória Talvez você Esteja perguntando Assim Nossa Mas eu já Fiz tantas Coisas Eu já Lutei Daqui Dali E não Recebi Ainda Vitória Mas será Que você Fez Aquilo Que o Profeta Falou Ou você Fez Aquilo Que você Quis Ou Aquilo Que você Sentiu De fazer Ah Eu senti No meu Coração De fazer Isso A Bíblia Fala Que o Coração Do ser Humano É corrupto Coração Do ser Humano É por isso Que quando Você Obedece A orientação Do profeta A vitória Vem Cada irmão Cada irmã Que você Está vendo Contar Os testemunhos Do Kipá Da unção De Parnaçá Cada pessoa Que prosperou Neste ano De 2017 E muito mais Vai vir Em 2018 É porque Eles acreditaram É porque Eles confiaram Na palavra Do profeta E receberam A grandeza De Deus Então A partir de agora Fique nas mãos De Deus Obedeça A voz Do profeta De Deus Para que você Venha alcançar No santuário A sua vitória A sua conquista Vamos A palavra De Deus Vamos A mensagem Do Espírito Desta Segunda-feira Abençoada Mateus Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículo 18 Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículo 18 Quero falar Do nascimento De Jesus Um momento Que mudou A vida De toda a humanidade E é realmente Algo muito lindo E é a mensagem Do Espírito De Deus Desta tarde Evangelho de São Mateus Capítulo 1 Versículo 18 Diz assim O nascimento De Jesus Cristo Versículo 18 Ora O nascimento De Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Sua mãe Desposada Com José Antes de se casar Achou-se ter concebido Do Espírito Santo Então José Como era justo E não queria Infamar Intentou Deixá-la Secretamente E projetando Ele Eis que em sonho Lhe apareceu Um anjo Do Senhor Dizendo José Filho de Davi Não temas Receber Maria Tua mulher Porque o que Nela está Gerado É do Espírito Santo Então quando Maria Revelou A José Sobre O que Nela estava Sobre Ela da luz No primeiro Momento José Ele ficou A princípio Ele pensou Em deixar Ela Mas eis Que o anjo Do Senhor Apareceu O anjo Do Senhor O arcanjo Gabriel Que é o arcanjo Que trabalha Trazendo A revelação Versículo 20 Diz assim E projetando Ele Isso Eis que Em sonho Lhe apareceu Um anjo Do Senhor Dizendo José Filho De Davi Não temas Receber Maria Tua mulher Porque o que Nela está Gerado É do Espírito Santo Ela dará Luz A um Filho E lhe porás O nome De Jesus Porque Ele salvará O seu povo Dos seus Pecados Tudo Tudo isso Aconteceu Para que se Cumprisse O que foi Dito Da parte Do Senhor Pelo profeta Que diz Eis que a Virgem Conceberá E dará Luz Um filho E ele Será chamado Pelo nome De Emmanuel Emmanuel Traduzido Quer dizer Deus Conosco Emmanuel Quer dizer Deus Conosco Versículo 24 E José Despertando Do sonho Fez Como o anjo Do Senhor Lhe ordenara E recebeu A Maria E não A conheceu Até que Deu a luz Ao seu filho O primogênito E pôs-lhe O nome De Jesus Uma decisão Muda Tudo Uma decisão Muda A história De uma pessoa A decisão Sua Meu irmão Minha irmã Vai mudar A história Da sua família Do seu filho Da sua filha Do seu esposo Da sua esposa Das pessoas Que você ama A decisão Que Maria Tomou A decisão Que José Tomou Mudou A história Da humanidade Maria Foi submissa José Foi submisso A ordem Que foi dada Porque Deus É o nosso Senhor Ele nos ordena Eles cumpriram Eles obedeceram E olha A grandeza Do que Deus Colocou Nas mãos De Maria E nas mãos De José Quem diria Que aquela Jovem Maria Que aquele Jovem José Iam ser Os escolhidos Os escolhidos Para cuidar Para cuidar De Jesus Olha a honra Que José Teve É A palavra De Deus Se cumpre Aqui nós Hemos manifestado Para naçar De Deus Porque No lugar Da vossa Vergonha Lhe darás Dupla honra Mas olha a honra Que José Teve Qual foi o homem Que teve a honra De ver o filho De Deus Nascer Qual foi o homem Que teve a honra De ver O filho De Deus Dar os primeiros Passos Toda essa honra Deus Deu A José Qual foi a mulher Que teve a honra De carregar Em seu ventre O filho De Deus Foi Maria Eu digo a você Que o sacrifício Ele gera milagres O sacrifício De José O sacrifício De Maria Mudou a história Da vida deles Deu a eles A honra De ser Aqueles Escolhidos Para cuidar De Jesus Para ensinar Jesus Para estar Na caminhada De Jesus E Jesus Nasceu Em Belém Nasceu Numa Mangedora Não nasceu Em palácio Mas foi lá Que Deus Mandou Três Reis Meu Deus do céu Olha a manifestação Do Panassá De Deus Três Reis Foram até A manjedoura Até Um lugar Mais pobre De Belém Três Reis Foram Até Jesus Está aqui na palavra De Deus É maravilhoso Mateus capítulo 2 Versículo 1 E tendo Nascido Jesus Em Belém Da Judéia No tempo Do rei Herodes Eis que Três reis Magos Vieram do oriente A Jerusalém E perguntaram Onde está Aquele que é Nascido Rei dos Judeus Porque Vimos A sua Estrela No oriente E Viemos Adorá-lo Quando Jesus Nasceu A estrela Brilhou No céu Os reis Não sabiam Aonde Jesus Estava Mas A estrela Guiou Porque O par Nasar De Deus Estava Sobre a vida De José Estava Sobre a vida De Maria E eu digo Para você Que tomou Posse Do seu Kipá Da unção De par Nasar Que Aonde Você Estiver A estrela Vai Brilhar E Deus Vai Fazer Chegar Até Você O que Você Precisa O que Você Necessita Para Crescer Para Prosperar Para Se tornar Uma Pessoa Que Todos Vão Olhar Para Você E Vai Dizer Meu Deus O que Aconteceu Com a Maria O que Aconteceu Com José Com Francisco Pedro Ana Beatriz Carla Com Luiz O que Aconteceu Vocês Estão Vendo Só Como Está A Vida Deles Esta É A Benção Que Deus Tem Para Você Meu Irmão A Benção Que Deus Tem Para Você A Unçando Parnassá A Benção Que Vem Do Alto Vem De Cima A Estrela Brilhou No Alto Em Cima E E os Reis Magos Enxergaram Enxergaram E olha só o que aconteceu Vê capítulo 2 Versículo 10 E vendo eles a estrela Alegraram-se muito Com um grande júbilo E entrando Acharam o menino Com Maria Sua mãe E prostrando-se O adoraram E abriram Seus Tesouros Tesouros Eles levaram Para Jesus E ofertaram-lhe Dádivas Ouro Incenso E mirra E sendo Por divina Revelação Avisados Em sonhos Para que não Voltasse Para junto De Heróis Partiram Para sua Terra Por outro Caminho Tem pessoas Que tudo Que ela vai fazer Ela conta Para todo mundo Quando você Tem um compromisso Espiritual É você O profeta E Deus Os ex-magos Foram Até Jesus Fizeram O que tinha Que ser feito E partiram Para outro caminho Porque eles Sabiam Que Heróis Queria matar Jesus Eles sabiam Que Heróis Não queria ver Jesus Porque Heróis Sabia Que a palavra De Deus Estava se cumprindo Naquele momento Os seus inimigos Sabem Os macumbeiros Sabem Os invejosos Sabem Que depois Que você Tomar posse Da unção De Parnassá Do que Pá de Jeová Jiré Eles não vão Poder te deter Eles não vão Poder te parar Aleluia Pois quem tem A unção De Parnassá Tem a unção Do domínio Tem a unção Que vem de cima E acima Da sua cabeça Meu irmão Acima da sua cabeça Minha irmã Jovem Você que é um sonhador Você que está aí Com o seu Kipá Você que está Se preparando Para tomar posse Saiba que Acima da sua cabeça É só O poder de Deus Não conte nada A ninguém Dos seus sonhos Dos seus projetos Faça Quando eles forem ver Já vai estar Concretizado A sua vitória Foi o que os ex-magos Eles fizeram Eles partiram Para o outro caminho Eles entregaram ali O que tinha que ser entregue E partiram Para o outro caminho O que vemos Na palavra de Deus É O plano de Deus A obediência de Maria A obediência de José E o manifestado Parnassá de Deus Na mensagem Do nascimento de Jesus Nós encontramos Nós encontramos aqui A manifestação Do Parnassá De Deus Como uma criança Nascida Uma manjedoura Num curral Seria o rei dos reis Mas a ordem Ela vem de cima E a ordem Que vem de cima Ela tem que ser Obedecida Não importa Meu irmão Não importa Minha irmã Como começou A sua história Importa assim Como ela vai terminar E como ela vai terminar Só depende de você É por isso Que é muito especial O nascimento de Jesus É por isso Que os santuários Estão todos enfeitados É por isso Que os jovens Os irmãos Estão preparando A encenação Do nascimento De Jesus É por isso Que os irmãos Estão preparando As suas ofertas Para apresentar A Jesus Porque foi muito especial Tudo o que aconteceu No nascimento De Jesus E todos os anos Nós vivemos Este novo nascimento Todos os anos No santuário Nós preparamos A nossa oferta O nosso presente Para Jesus E só oferta Só dá presente A Jesus Quem é rei Você está preparando O seu presente Para Jesus Para Santa Sede Dia 24 Que vamos ser No santuário Está preparando Então você é uma rainha Está preparando Meu irmão Então você é um rei Porque só os reis Só as rainhas Ofertam Apresentam O seu presente O seu amor A sua gratidão A Jesus Como os três Ex-magos Fizeram Assim nós vamos fazer No dia 24 É a nossa fé É a nossa fé Ah tem aqueles que não Acredita Nós acreditamos E Deus tem nos abençoado Grandemente Todos os anos Os pais ensinam A nossa apóstola Ela já falou Sobre o que o Davi faz Os netinhos E aqui em Campinas É O Efraim O neto Já moraram aqui em Campinas Eu já presenciei eles Avancados Avancados Trazendo eles Aqui no santuário Entregando o presente Para Jesus Eu quando tiver Meus filhos Eu vou ensinar Essa palavra As crianças No santuário Estão sendo Ensinadas assim Porque nós Acreditamos Acreditamos nessa palavra Como os reis magos Ofertaram as suas dádivas O seu melhor A Jesus Assim também Nós faremos E a você Que vai fazer Saiba que você Vai fazer isso Porque você tem Sobre a sua vida O parnaçá de Deus A unção de provedor A unção de prosperidade E verdadeiramente Você é um rei Verdadeiramente Você é Uma rainha Que você Venha colocar Essa mensagem No seu coração Mas acima de tudo Você venha Obedecer A voz do Espírito A história De um jovem José A história De uma jovem Maria Foi mudada Completamente Porque eles Ficaram Na mão de Deus Se coloque Na mão de Deus Faça o que o profeta Lhe orientar E saiba você Também Que a sua história Será mudada Completamente Que Deus Abençoe você Meu irmão Minha irmã E vamos nos preparar Para a festa linda Que vamos ter No santuário Dia 24 Em todos os santuários Às 8 horas da manhã As apresentações As homenagens A nossa gratidão O nosso amor Ao nosso bom Jesus O nosso Salvador E não se esqueça Só dar Presente A Jesus Porque amor de palavra Não vale Uma pessoa Falar que te ama E te ama E não demonstrar Não adianta E Talvez você está ouvindo Deve estar pensando assim Missionária Então eu não posso dar presente Posso receber presente Eu não estou falando isso Agora imagina você dar presente Para todo mundo Comprou o perfume Que a sua mãe gosta Que o seu pai gosta Que o seu namorado gosta Que a sua esposa gosta Um presente O que foi pedido Mas você não se lembrou De Jesus Que é aquele Que nasceu Para te salvar Então Dia 24 Esteja no santuário Apresentando primeiro O seu presente A Jesus Depois é claro Você vai estar Com a sua família Com os seus amigos Mas primeiro Deus Primeiro Deus Honre ao Senhor Honre a Ele E pode ter certeza Que todas as outras coisas Vão ser acrescentadas Na sua casa Toda paz Toda alegria Toda amor Toda felicidade Toda sorte E você vai ter um Natal maravilhoso Um final de ano Abençoado Virar o ano No Monte Manahim Colocar os seus projetos Na Arca Sagrada Da Aliança E segunda-feira Eu vou falar Sobre o segredo Da Arca Sagrada Da Aliança Tudo isso Deus está revelando Para você Para você Venha ter A sua história Completamente mudada Completamente Transformada Eu quero agora Orar com você Eu me cubro agora Com o meu talite O manto Vermelho da oração Segura agora O meu Cacheçal Sagrado E ora agora Como José se colocou Como José se colocou E a história da vida dele Foi completamente mudada Milhares e milhares de anos Já se passaram E todos os anos Nessa época Nós vemos o quanto Deus Abençoou a Maria O quanto Deus honrou a José Porque eles se colocaram Nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso Que a luz A Santa Cia de Natal Este filho Esta filha Com a sua família Esteja no santuário E que eles possam viver Meu Pai O novo nascimento Honrando a Ti Com a sua oferta de amor Com o seu presente Meu Pai Porque o Senhor Está fazendo Desta filha Deste filho Que tomou posse E este que vai tomar posse Esta semana Do que Pai Da unção de Parnassá Será um grande rei Uma grande rainha Que vai apresentar O seu melhor a Deus E terá o melhor Em sua vida Em sua casa Em sua família Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus Glória a Deus E neste momento Eu quero deixar O número da conta Do santuário Você que ouviu Essa mensagem E pode sentir Quão forte é A revelação do santuário A grandeza Dessa obra E você quer semear Nesse ministério forte Através do seu dízimo Da sua oferta Eu quero deixar aqui A conta Caixa Econômica Federal Agência 1746 Conta 2527 Traço 9 Traço 9 Operação 003 Vou repetir Caixa Econômica Federal Agência 1746 Conta 2527 Traço 9 Operação 003 E você que vai dar Uma oferta De mil reais Você vai receber Na sua casa O talite vermelho Do sangue do cordeiro Pra você orar Nas madrugadas Com a nossa apóstola Nosso apóstolo E ou A estrela de Davi A estrela guia A estrela que é A estrela que é o escudo A proteção A estrela que guia Que ilumina Que resplandece Então você que vai estar Dando uma oferta De mil reais Você pode estar recebendo A estrela Ou o talite E após fazer o depósito A transferência O comprovante Você vai enviar Para o WhatsApp O telefone do WhatsApp É o DDD DDD 119 4907 6190 DDD 119 4907 6190 E o nosso WhatsApp Também aqui na região De Campinas É o DDD 19 9 9285 0191 DDD 19 9 9285 0191 Que Deus abençoe você Obrigado pelo seu amor Pela sua companhia Poder chegar até você Nesta tarde Segunda-feira No segundo dia da semana Trazendo essa benção de Deus Para a sua vida E você que acompanha Essa live Que é da região De São Paulo Campinas Amanhã terça-feira É dia da corrente forte Do Arcanjo Miguel No Santuário Bom Jesus Embragança Paulista Equipe vai colocar Embaixo aqui o endereço Você que mora Na cidade de Bragança Paulista Nas cidades vizinhas Amanhã é dia da corrente forte Do Arcanjo Miguel Missionário Sando Oliveira Vai estar lá Preparando você Para receber o quipá Um santo de parnaçá Preparando você Para no domingo Estar apresentando Seu presente A Jesus Você que mora Em Mojimirim Amanhã também É dia da corrente forte Na cidade de Mojimirim São Paulo O endereço está Embaixo também E também no Santuário De Pedreira Missionária Sônia Ramos Amanhã também Vai estar formando Mais um elo Da corrente forte Do Arcanjo Miguel Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família E que você tenha Uma semana abençoada Paz e luz Abençoe você Amém Abençoe Abençoe No